Hoje nós vamos ver um Minecraft mais bizarro e assustador de todos os tempos. Ele começa com o Steve, ele tá com um spawn de ovelha, ele vai colocar pedra e depois um montão de ovelha. Cara, eu acho que eu já sei o que ele vai fazer. Agora ele vai colocar um bote, depois vai colocar... depois vai pegar o trigo na mão. E olha que louco, ele consegue meio que surfar nas ovelhas. Eu tinha visto esse mesmo bug ou esse negócio no jogo, mas com vacas, eu não tinha visto com ovelhas. Mas aparentemente com ovelha também dá certo, cara. Que legal. Vamos ver agora, tá na vila, vai pegar madeira. Beleza, pegou uma madeirinha. Tá, mas e agora? Vai abrir o baú. Onde? Diamante? Nossa, pode ter chance de ver diamante mesmo. Pegou dois diamantes, vai colocar e fazer uma espada. É, uma espada quebrada. Não é possível? Qual é a lógica dessa espada? Sério, que espada bizarra. E será que ela funciona? Ele vai batendo porquinho e... Funciona. Agora ele tá com farinha de osso, vai abrir o baú. Vai pegar pedra, madeira e um monte de muda diferente. Vai colocar muda de carvalho no chão e depois de novo. Aí colocou pedra e fez uma torre. Cara, o que ele tá fazendo? Vai colocar madeira, faz uma torre também. Agora vai tentar fazer a árvore crescer na pedra. Não vai crescer, né? Tá, agora embaixo da madeira ela vai crescer no meio da madeira. Que negócio louco! Vocês sabiam disso? Comenta aí embaixo. E olha que louco! A árvore fica com a madeira que ele colocou lá. Que loucura, cara! Nossa, dá pra fazer com qualquer árvore? Caraca, quero ver isso. Fez crescer e olha que negócio doido! Metade da madeira da árvore é de outra cor. Sério, isso é muito satisfatório. Olha que legal agora. Ele vai meio que tirar a casca da madeira de outra árvore. E vai tentar crescer. E aí... Consegue! E aí fica uma árvore com uma madeira totalmente diferente. Toda bugada, cara. Que negócio estranho. Opa, tá de noite. E agora? Caraca, que bizarro. Que isso? Tem uma caverna estranha ali na frente. Começou a chover. Cara, que assustador. Ele vai fazer o quê? Ele vai entrar na caverna? Tem um Steve e uma Alex ali. Que coisa assustadora, cara. Um Steve e Alex grudados. Credo. Tá aí fora. Ele não vai entrar na caverna, né? É lógico que ele vai. Que maluco. O que vai ter nessa caverna? Provavelmente vai ter a Alex e o Steve aí. Olha isso. Uma Alex. Cara, um Steve. Steve, coisa bizarra. Caraca, sai daí. Sai daí. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Deu certo? Beleza. Nossa, que coisa assustadora. Pera, ele ficou com a cabeça de Steve no inventário dele. Nossa, ele tá preso. Corre, corre. Meu Deus do céu, que aflição. Que negócio bizarro. Vai, foge, foge, foge. Isso. Conseguiu. E agora, no outro dia, ele tá indo pra casa dele e ele vai fazer alguma coisa. Ele tem... Mentira. Ele tem um experimento ali, alguma coisa pra fazer. Tá, ele pegou o baú com... Cara, que coisa bizarra. Aí ele vai fazer um mega experimento estranho. Vai abrir o dispenser, vai colocar osso, sangue, baú e a cabeça de um Steve. Caraca, eu tô com medo. Aí ele vai apertar o botão e vai sair um Steve baú. Que coisa bizarra. E agora? Ele abre a boca. E a boca dele é assustadora. Corre, 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 corre. Meu Deus, olha isso. Já era. Já era. O Steve baú vai pegar ele. Que coisa estranha, sério. Vamos ver agora. Tá com um monte de redstone no inventário. Ele vai colocar um observador pra ficar meio que piscando. Ok. E agora? Vai ligar. Tá funcionando. Vai colocar redstone. Depois terra. Depois uma... Nossa, cara. O que ele tá querendo fazer? Agora TNT. Ah, pera. Eu acho que eu já sei o que ele quer fazer. Um lançador de TNT. Que isso? Ele duplicou. Ele duplicou a TNT. Que isso, cara? Como que ele duplicou? E agora essa TNT é inquebrável. Ela não quebra de jeito nenhum. Que bug louco, cara. Agora ele fez uma TNT meio que imortal. Cara, isso é bizarro. Se você ativar essa TNT, acontece alguma coisa? Não faço a minha ideia. Cara, será que ele vai tentar? Não sei se ele vai tentar ativar. Não vai. Eita, ele tá naquele Minecraft realista. Ok. Achou um monte de villager. Beleza. Tranquilo. Nada demais. Agora ele vai embora. Ó, tem até o Stevezinho. Provavelmente ele tá indo minerar. Opa. Na real ele não tá indo minerar, não. Então... Então o quê? Tá meio esgoto? Sei lá. Tá, mas beleza. Agora ele vai embora. Provavelmente ele vai ter as aventuras dele. E uma hora depois, alguma coisa vai acontecer. Voltou pra vila. Abre a porta. Será que vai ter... Oh, oh. É... Galera. Todos os villager já eram. Nossa, cara. Que coisa assustadora. Quem será que fez isso? Sério, que coisa bizarra. Nossa, esse Minecraft realista é muito estranho. Cara, será que o Steve também? Ih, o Steve também já era, galera. Ai, caramba. Será que tem a ver com esse esgoto aí embaixo? Provavelmente. Oh, oh. Não sei, cara. Provavelmente saiu dali. Quem que será que fez isso? Que coisa bizarra. Tá, vai voltar pra vila. Que isso? É um Patrick bizarro. Ai, que isso, cara? Que coisa assustadora. Galera, se vocês conhecem esse monstro, comenta aí embaixo que eu não faço a mesma ideia de o que é aquilo. Mas é assustador. Agora ele vai criar um mundo no Minecraft Bedrock. E ele vai usar essa seed aí. O nome do mundo é Deixa o Like. Deixa o Like no vídeo. E agora é só esperar carregar. Carregou. Beleza. Aí é só dar TP pra essa coordenada que tá na tela. E o que vai ter nessa coordenada? Tem uma vila. Tem uma vila com uma mansão, com um winnet portal e com um post de pillager. Tudo no mesmo lugar. Que que é isso, cara? É um monte de estrutura misturada. Que seed louca. Como que a Minecraft consegue achar essas seeds bizarras? Cara, imagina alguém achar naturalmente essa vila. Ele vai aleatoriamente no mundo do Minecraft e aí do nada ele se depara com isso. Uma vila toda misturada, cara. Um negócio bizarro. Bora ver agora. Ele tá com uma picareta. Tá com um monte de coisa de inventário. Vai entrar numa caverna. Loco tocha. Oita, esqueleto. Corre, corre dele. Corre dele. Que isso? O Nether do nada? Hã? No meio da caverna? Que que é isso? Hã? Como assim, cara? Isso faz algum sentido? Que coisa bizarra. Do nada o Nether? Oxi. Ih, agora já era. Nossa, já era, cara. É, o Nether Skeleton não dá, não. Ih, coisa estranha, cara. Vamos ver agora. Tá com gelo, escada, bote e vaca. Colocar gelo no chão. Depois vai colocar a escada. Beleza. Fecha tudo, fecha tudo. Daí ele vai colocar o bote e depois uma vaca lá em cima. Depois de colocar a vaca, o que vai fazer? Vai entrar no bote e vai começar a girar, que nem maluco. Vai ficar girando. Olha a cabeça da vaca, cara. Tá toda bugada. Nossa, olha a velocidade. Eu tô ficando tonto já. Tá bom, tá bom. Pode parar. E ele para aí. A cabeça da vaca continua girando. Que coisa engraçada, cara. Olha isso. Tadinha da vaquinha. Ela tá doida. Alguém ajuda ela. Coitada. Caraca, eu achei que só funcionava com o Enderman esse bug. Mas funciona com qualquer mob, eu acho. Lógicas do Minecraft. Vai colocar uma torre de grama. O que ele vai fazer? Colocou água em um, caldeirão com água no outro. Aí eu com água, obviamente, como vocês sabem, né? O Blaze vai tomar dano até morrer. Agora no caldeirão com água, o Blaze nem liga pra água. Realmente não tem lógica, Minecraft. Arrumem isso. É água do jeito ou de outro? Agora... Opa, Minecraft realista de novo. Ai, cara. Umas tochas bem bizarras. Caramba, é muito real esse mapa, mas é muito estranho. Parece um Minecraft antigo estranho. Ó, Alex aí. E aí, Arx? Beleza? Tudo bom, Alex? Beleza, beleza. Agora ele vai embora. Opa, oi, o que é isso? É a união dos estives. E aí, estivezinhos? Estive 1, estive 2 e estive 3. Até aí tá tudo bem. Mas alguma coisa estranha vai acontecer. Com certeza, sempre acontece. Aí, alguns momentos depois, ele vai voltar. E, obviamente, a Alex não vai estar lá e nem os estives. Quer ver? Cara, como sempre, cara. O lugar é esse. Ah, tá. Ele tá voltando. Uh, o estive 1 já era, galera. Já era o estivezinho. Caramba. Eita, o estive 2 e 3 também. E tem osso no chão. Caraca, cara. Que coisa bizarra. E aí, lá em cima, provavelmente, vai estar a Alex. Olha a Alex, cara. Toda pendurada. Tadinho dela. Agora a gente tem que descobrir quem foi o maluco que fez isso. Cara, que coisa assustadora. Quem será que foi o monstro? Não faço a mínima ideia. Provavelmente, a gente vai achar a qualquer momento. Olha esse sol. Que coisa estranha. Ai, que medo. Que medo. Que medo. Ah! Caraca! Tinha que ser ele, né? Que? Que foi isso? Vocês viram? Ele mudou de formato. Catnap bizarro. Ele fez 2 formatos. Cara, que coisa estranha. Ele ficou roxo do nada. Que doideira. Ah, agora tá chovendo. Ele vai colocar terra. Depois vai colocar... Ah, ele vai fazer tipo um espantalho. Só que feito com parte de Steve e de esqueleto. Vai fazer tipo um Wither Steve. Olha isso, cara. Não é recomendado fazer isso, não, galera. Não é muito recomendado, não. Porque pode ser que aconteça alguma coisa. E aí cai um raio. E o que vai acontecer? Que isso? Abriu um buraco. O quê? Ai, credo. Ai, caramba. Galera, nunca tentem fazer esse ritual no Minecraft. Que coisa assustadora. Olha isso. Corre, Steve. Corre, Steve. Corre, Steve. Meu Deus, que medo, cara. Olha que bicho assustador. Olha isso. Uma aranha Steve bizarra. Sério, isso é muito estranho. Olha isso, cara. E agora? Ela fugiu. Que bom. Deu certo. Bora, Steve. Sai daí. Sai de perto dessa aranha bizarra. Caraca, cara. Que coisa assustadora. Será que vai conseguir escapar? Conseguiu. O que ele ia fazer agora? Tá, vai fazer trilho. Pera, o quê? Colocou bloco de ferro no chão. Depois vai colocar trilho. Depois pistão. Ah, eu acho que eu já sei o que ele ia fazer. Ele ia fazer um bug de fazer trilho infinito, eu acho. A alavanca. Ele vai apertar. Ah, não. Ele vai só levantar o trilho mesmo. Levantou o trilho e ele fica levantado como se realmente tivesse um outro trilho. Olha que legal. É, dá pra você fazer umas rampinhas no Minecraft. Fica legal o efeito. Agora ele tá com um balde de água, de lava, vidro e botão. Vai fazer meio que um tubo de vidro e mais um tubo de vidro. Agora ele vai colocar um botão. Botão embaixo. Água. Água de novo. E beleza. Agora colocou a lava onde tem água sem nada. Vira pedra. Agora lava onde tem água com um botão. Não vira nada. Fica água e lava se tocando e nada acontece. Bojang, arruma isso. Não faz nenhum sentido. Que loucura. Agora ele vai criar um mundo no Minecraft Java. E essa daí vai ser a Seed. O nome do mundo é Deixe Like no vídeo. Agora é só esperar carregar. Bora ver o que vai ter dentro. Aparentemente, só um deserto. Mas agora ele tem que dar TP pra uma coordenada, que é essa daí. E vai pra mais um deserto. Só que esse deserto... Nossa, cara. Mais uma Seed de coisas misturadas. Agora tem um posto de pillager em cima ou dentro de uma pirâmide. Cara, qual que é a história disso, cara? Um negócio doido. Essa é a coisa mais aleatória que eu já vi. Olha isso, cara. Realmente dentro da pirâmide. E você entra... Olha isso. E aí não tem nada da pirâmide. Tem coisas dos postos de pillager. Cara, é tudo misturado. Que negócio bizarro. Olha isso, cara. Você subindo as escadas no meio da pirâmide. Cara, não faz nenhum sentido. Essa Seed. Realmente é uma das mais bugadas que a gente já viu. Mas na primeira eu acho que tinha mais coisas aleatórias que essa. Agora ele tá com lava, água e fogueira. Vai cavar um buraco. Depois mais um buraco do outro lado. Aí vai colocar fogueira. E depois mais fogueira. Aí vai colocar lava em cima da fogueira. E depois água. E aí o que vai acontecer? Cara, não acontece nada. Tipo, as duas ficam acesas. Mas não faz sentido. E aí ficou... Nossa, e agora ficou bugado ali um buraco que ele não consegue colocar água. Cara, que negócio bugado. Olha isso. Que coisa estranha. Mas galera, se vocês gostaram já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal. Passe no canal do GizaCraft. Tá aí na descrição. A gente vai indo. Até a próxima aí. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma